Oi meninos, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Vamos começar a nossa semana com fofurices. Hoje eu trago pra vocês um especial de duas marcas, na verdade é uma marca e uma pessoa que eu gosto muito. Eu vou fazer a junção, eu vou usar os materiais da Bluestar, que nós amamos de paixão, e também o molde da artesã que eu adoro, que é a Denise Gomes, aquele molde que eu mostrei pra vocês aí na minha última live, tá? Do presente que eu ganhei dela na Rio White Manuais 2019, que é esse molde aqui, o Fazendinha. Hoje nós vamos fazer ele. O que nós iremos fazer, Cleo Zangarelli? Vou fazer uma peça baseada na peça que eu vi lá no estande da SPAC, tá? Da artesã Denise Gomes. É claro que eu pedi autorização a ela, ela me autorizou, inclusive ela me deu um molde pra fazer essa peça pra vocês, que é muito fofo, que é um porta-chaves. Eu tô muito, muito apaixonada. Olha que coisinha mais gostosa. Esse aqui é de vaquinha. Eu tô muito, muito encantada. Eu fiz também a de porquinho, que depois no decorrer do vídeo eu mostro pra vocês, tá? Pra quem tiver interesse em adquirir esse molde aqui da SPAC, tá? Ó, tem um folhetinho aqui que também ganhei. Entrem lá em contato com a artesã Denise Gomes no Facebook dela. Eu vou ver se eu consigo deixar o link do perfil dela, do Facebook, aqui na descrição do vídeo. Ela nem sabe disso, mas eu vou deixar. Então, ok? Pra vocês entrarem em contato com ela. Lembrando que as ferramentas da Bluestar vocês encontram no site do Horizonte da Arce, que também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, Cleo Zangarelli. Se for do interesse de vocês, é claro, se inscrevam no canal. Clica no sininho que tá aqui embaixo, porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal. Ou live surpresa, você vai ser notificado e notificada. Jamais deixando de agradecer, é claro, a você menina e menino que acompanha o meu trabalho tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. A minha eterna gratidão por todo o carinho demonstrado. Sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo de hoje, que eu espero que de verdade seja útil pra você. Se você puder, por favor, não se esqueça, dá uma curtida no vídeo, deixe seus comentários aí que eu prometo pra vocês que dentro do possível eu vou responder a todos com muito carinho e muito respeito, como sempre. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. Como eu sempre faço com toda a minha sinceridade, o meu coração cheio de amor e principalmente gratidão a Deus e a cada um de vocês, que a nossa semana seja recheada de muita produtividade e muitas bênçãos de Deus. O meu beijo muitíssimo carinhoso, meninas e meninos, fiquem todas com Deus. Bom, meninas e meninos, vamos começar então pela base do nosso porta-chaves. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar as réguas niveladoras W-Star de 6mm, porque eu quero ela grossinha. Eu peguei aqui uma quantidade de massa, não pesei porque eu tô trabalhando com massa aberta. Hoje eu vou fazer no tom de azul. Claro que eu tô usando a massa da minha amada Policol, tô usando a cor azul-céuzinho. Tá? Vocês encontram a massa da Policol lá no site Horizonte da Arte, www.horizontedaarte.com.br Deixo aí na descrição do vídeo pra vocês o link, tá? Sendo que lá vocês têm o cupom de desconto CLEOSANGARELE, pra vocês ganharem 5% de desconto nos materiais. Na massa não tem desconto porque o valor já tá bem abaixo do mercado. Mas os outros materiais que vocês encontram lá, Santa Marceira Amani, o Condor, vocês têm direito a desconto, tá? Então, eu coloquei minha régua niveladora, abri a minha massa com o meu rolinho branco maciço da W-Star entre as minhas réguas niveladoras de 6mm. Vou usar o marcador metalacê da W-Star, tem vários modelinhos, vocês vão utilizar o que vocês quiserem. Tem de florzinha, tem de coração, tem vários aí. Só você tem rolinho também de textura. Hoje eu vou utilizar esse aqui de pedra, que eu gosto muito. Então, pra eu não perder a espessura que eu já dei nessa massa, eu vou texturizar ainda entre as minhas réguas niveladoras. Então, eu venho aqui sem mistério e vou apertando contra a minha massa, ó. Como ela é comprida, eu vou vindo e vou apertando, dessa forma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Olha que lindo que fica essa textura. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho mais a minha câmera, pra ver se melhora pra vocês a visualização. Ó, desculpem ficar mexendo com a câmera. Bom, texturizei, vocês vão texturizar com qualquer marcador que vocês quiserem. Vou utilizar o cortador de bombom da W-Star. Se vocês não tiverem cortador de bombom, vocês podem fazer com o número zero dos números deles também. Tá? Então, eu venho aqui sem nenhum mistério. Eu vou cortar, ó. Eu vou apertar contra a minha massa e vou dar uma balançadinha dessa forma, ó. Por quê? Porque já facilita eu tirar do meu cortador, ó. Eu venho aqui com o meu dedo indicador ou com o meu dedo mindinho e vou apertando aqui nas laterais, ó. Ele já se solta. Tira o excesso. Essa parte aqui de dentro eu não vou utilizar. Tá? Deixa eu guardar minha massa aqui do lado, que o meu ventilador está ligado. Então, a base, ela tá prontinha, ó. Vou só tirar a rebarba, que por acaso fique. Nessa parte aqui de cima eu não vou mexer. Eu vou mexer só nessa parte fechadinha. Eu vou usar uma régua, mas vocês podem utilizar uma tesoura, vocês podem utilizar uma esteca. O que vocês quiserem, tá? Eu só vou utilizar aqui uma réguinha que eu tenho aqui, que eu gosto mais de cortar com ela. Ó, pego a minha réguinha. Nessa parte de baixo eu vou cortar só um pedacinho, ó. Dessa forma aqui, reta. Pra vocês terem uma noção, eu tirei, ó, um centímetro e meio dessa ponta aqui, ok? Então, essa parte aqui de baixo, meninas e meninos, eu preciso que ela fique retinha. Dessa forma aqui, porque vai ser aqui que eu vou colocar aqueles ganchinhos pra nós fazermos o nosso porta-chapes, tá? Aperto aqui contra a minha mesa, ó, pra ficar bem retinho. Eu vou pegar o microboleador da Bluestar, na parte de baixo, eu vou fazer um furo do lado de cá e um furo do lado de lá. Dessa forma aqui. Se vocês quiserem, nesse momento aqui, vocês podem vir com um pozinho, o azul quente da Saramanil, e passar nessa peça aqui pra dar um brilho. Hoje eu não vou passar o pozinho da Saramanil, porque eu vou sombrear depois que ele tiver ressecado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ao contrário, eu vou dar uma leve texturizada nessa parte de trás também. Embora não vai ficar aparecendo a parte de trás, mas na hora que você entrega pro teu cliente ou vai presentear, então a pessoa vai olhar dos dois lados. Então, eu sempre texturizo. Com o boleador mediano, nem mediano, pequeno da Bluestar, nessa parte aqui de cima, onde tem aquela curvatura, eu vou fazer, ó, um furinho. Aperto e giro. Só que eu não vou deixar varar do outro lado. Eu vou fazer só a cavidade ali, pra depois eu colocar no meu prego, na parede, tá? Sem deixar varar aqui na parte da frente, ó. Vai ficar dessa forma aqui. E vou deixar secar. Lembre-se sempre, meninas e meninos que estão começando agora. Isso aqui é uma base reta. Então, eu vou colocar secar. A cada duas ou três horas eu tenho que ir lá e virar a minha peça. Por quê, Cléo? Pra ela não envergar. O biscuit, ele vai secar, ele vai começar a retrair. Se você não ficar virando, ele vai repuxar e ele vai levantar. Ficou horrível, tá ok? Se vocês quiserem também, como várias pessoas fazem, façam um sanduíche de espuma. Espuma, peça do biscuit e outra peça de espuma por cima. Tá ok? Depois que ela estiver ressecada, eu vou pegar esses ganchinhos aqui. Eu comprei, ó, um ganchinho em pacotinho. Paguei, se eu não me engano, cinco reais. Tá bem baratinho, vem com cinquenta peças. Ele vem dessa forma aqui, ó. Ele vem todinho fechado. Nós temos que abrir, tá? Ó, dessa forma aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu costumo abrir. Eu pego dois alicates. Eu venho aqui, seguro na parte de cima. E aqui, ó, sem mistério. Eu vou abrir um pouquinho ele, tá? Cuidado pra não entortar a peça. É só pra abrir mesmo, ó. Pra depois nós encaixarmos a chave aqui, ok? Depois que essa peça aqui ressecar, o que que eu faço? Vou pegar minha cola branca. Lembrando que eu tô utilizando a cola branca lá da Adrifel. Eu tô usando a Alma Flex. Entrem no site www.adrifel.com.br Pra vocês adquirirem as colas que eu utilizo no canal. Passei cola, ó, naquela parte do parafuso, onde tem a rosquinha. Naquele furinho que eu fiz com o boleador da Bluestar, eu vou encaixar ali, ó. Tá? Cuidado pra não encaixar até em cima. Deixa um espaço ali pra encaixar a chave. E vou fazer a mesma coisa. Lembrando que eu tô usando dois ganchinhos, mas nada impede vocês de vocês usarem um ou usarem três. Vai depender do jeitinho que vocês querem. Três eu acho que fica muita coisa pelo tamanho, pelo espaço, tá? Entre um e dois acho que fica legal. Ó, coloquei um do ladinho. Deixando o espaço entre eles, tá? Pra vocês terem uma noção, eu deixei de espaço três centímetros, ok? E vou deixar secar essa base aqui. Lembrando, mais uma vez, que vocês podem fazer a parte do brilho com o assaramanio. Ou depois, vim com o giz pastel, ok? Bom, a base, ela tá prontinha. Agora, nós vamos pra parte do que nós queremos fazer ali. Que, no caso, eu vou fazer a vaquinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o modelinho que eu vou fazer. Que eu tô muito apaixonada nesse modelo, ó. Então, pra isso, como é um especial Blue Star e Denise Gomes, claro que eu vou utilizar o molde que eu ganhei lá da artesã Denise Gomes, que eu tô completamente apaixonada. Que é esse aqui, ó. O código dele é o FB1948, molde fazendinha, tá? Vocês vão entrar lá no Facebook da artesã Denise Gomes, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar o link do Facebook dela aqui, na descrição do vídeo, pra vocês, quem tiver interesse, entrar em contato com ela. Lembrando que eu não tenho parceria com a SPAC, tá? SPAC ou SPACH, eu não sei exatamente como se pronuncia. Que é a marca que fabrica os moldes da artesã Denise Gomes. Eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque é um molde que eu particularmente amei. Eu amo fazer bichinho. Depois eu vou mostrar pra vocês o porquinho que eu fiz. Eu só não fiz mais porque eu não tô com tempo mesmo, mas eu precisava fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês a facilidade que é utilizar esse vídeo, o quanto é gostoso trabalhar com ele, tá? Então, nós vamos fazer esse modelinho aqui de vaquinha, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou só dar uma organizada aqui na minha mesa, eu vou pegar as minhas massas nas cores correspondentes e volto pra nós continuarmos. Bom, meninas e meninos, vamos lá, então. Eu vou pegar a minha massa na cor branca, tá? Lembrando, mais uma vez, que eu tô utilizando a massa na cor branca da empresa Policol. Vou pegar uma quantidade aqui. Eu usei também o branco clareador em pó da Saramanil. Entrem no site do Horizonte da Arte, que lá tem Saramanil com preço muito especial. E lembre-se do cupom CLEOSANGARELE pra vocês ganharem 5% de desconto, tá? Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de massa na cor branca, eu só vou preencher essa parte aqui, eu não vou deixar acúmulo de massa, eu vou deixar bem rente a forma, ó. Então, aqui eu nem peso, tá, meninas e meninos? Por quê? Porque nós só vamos preencher essa parte aqui, ó. Peguei uma quantidade certa, aí eu costumo tirar, sovar novamente, faço a bolinha. Como o rostinho dele é redondo, eu já coloco mesmo a bolinha, ó. Eu só faço coxinha pra preencher o molde quando a cabeça tem algum detalhezinho. Nesse caso, é só uma bolinha mesmo, tá? Ó, vai sair dessa forma aqui, uma bolinha achatada na base e ela redondinha. Eu vou pegar a minha esteca de lápis da Bluestar e do joguinho, essa aqui é o menor, e vou fazer a região dos olhos. Eu vou marcar aqui de lateral a lateral dessa forma, ó. Essa marcação da região da testa, eu vou suavizar, não vou deixar ela forte, tá? Venho com o meu polegar aqui, ó, tem digital forte, gordinho da mão, faz um carinho. Vai ficar desse jeito aqui. Fizemos isso, eu já vou aproveitar pra tirar o corpinho, que é o mesmo processo. O corpinho é essa parte aqui, que é um triângulo. Bolinha, venho aqui e preencho, ó. Lembrando que eu tô fazendo com uma plique, então, eu tenho que deixar a base reta. Não vou deixar a massa saindo pra fora do molde. E desenformo, ó. Vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Movimento de pinça, polegar e dedo indicador da ponta fina do triângulo. Eu vou dar uma pinçada, dedo indicador embaixo, polegar, eu vou fazer um carinho pra cima, ó. Percebam que aqui a massa vai ficar mais fina e aqui mais grossinha, porque aqui eu vou encaixar a parte da cabecinha da minha vaquinha. Aqui nas laterais eu dou uma leve apertadinha, porque eu não gosto dela muito larga, mas fica a critério de cada um. O corpinho também, ele tá pronto. Agora, nós vamos pra parte do fuço da vaquinha. Para o fuço, eu vou utilizar a massa na cor pele clara, tá? Se vocês quiserem fazer no tom de branco, fica a critério de cada um de vocês. Eu aqui tingi a minha massa nesse tom aqui, pra cada 100 gramas de massa na cor natural da Policol, eu coloco duas gotinhas do corante pêssego da Saramanil em líquido, ok? Que é o tonzinho que eu gosto de trabalhar. E vou preencher essa parte aqui, que é a parte do fuço da vaquinha. Aqui também nem tem nenhum mistério, ó. Trabalhar com molde é muito tranquilo quando você vai fazer aplique. Eu acho que trabalhar com molde é um pouquinho mais, não falo nem complicado, mas um pouquinho mais detalhado é quando você vai fazer uma peça 3D no molde. Aí eu acho um pouquinho mais detalhado. Mas quando se trata de aplique, é só você identificar as partes que você faz sem nenhum mistério. Pra quem trabalha com produção, é a melhor coisa que tem, tá? Ó, preenchi bem chatinho ali, bem rente ao molde, e vou desenformar. Ó, ele sai dessa forma, ele já vem com uma marcação ali. Eu gosto sempre de reforçar aquela marcação. Vou pegar o pincel modelador 104 da Condor, que eu amo o pincel da Condor. Esse 104 eu não fico sem de jeito nenhum. Ó, deixa eu dar uma limpadinha nele aqui. Que eu tava trabalhando com massa preta, e a pessoa esqueceu de limpar. Ó, pra quem não conhece, o 104 meu tá tão gastinho, ó, que até perdeu o número, mas essa pontinha aqui, tá? E vou passar em volta, ó, pra tirar qualquer marca que fique ali. Vou pegar minha cola branca. Minha cola branca, ela só tá na embalagem aqui, tá? Mas ela é da Adrifel, como eu falei pra vocês. Não usem cola em excesso, só o suficiente ali. Vou no rostinho da vaquinha, na região de baixo, ó. Aquela curvatura bem centralizada no meio, tá? E vou apertar aqui, ó. Abaixo bem as rinas. Dessa forma aqui. As rinas que eu falo em toda a volta, tá? Abaixem bem, ó, pra ficar bem grudadinho. Pra que quando ela secar, ela não levante. E vou ajeitando aqui, ó. Façam isso sempre numa base reta, pra não ter problema da peça ficar torta, tá? Ó, eu vou passar só um lencinho umedecido aqui, que ficou uma sujeirinha aqui. Sempre bom trabalhar com o lencinho umedecido do lado. Caso entre algum pozinho. Trabalhar com branco é complicado, porque qualquer coisinha suja. Então, toda vez que eu trabalho com branco, eu sempre deixo um lencinho umedecido ao lado, tá? Ó, vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu vou pegar o micro boleador da Blue Star e vou fazer as narinas. Nessa parte de baixo, ó, na parte de cima, aliás, eu aperto pra cima e pra fora, ó. Eu quero que faça essa curvatura aqui da narina da minha vaquinha. Na mesma direção do outro lado, aperto, trago pra cima, vou pra direita e pra esquerda, ó. Pra formar a narina da minha vaquinha. Ok? Fiz isso, eu vou utilizar o olhinho adesivo lá da artesã Cida Ribeiro. O código é o CR10, tamanho P, que vem 120 pares. É uma bolinha referente a uma bolinha de 20 e 25 milímetros. E vem em três cores, azul, castanho e verde. Esse aqui eu fiz no tom de verde. Hoje, eu com vocês aqui, eu vou fazer no tonzinho de azul, tá? É um olhinho adesivo bem pequenininho. Eu gosto muito desse olhinho aqui pra bichinho, que eu acho que fica bem delicado. Que não tem mistério. Eu vou destacar. Se quem tá acostumado a trabalhar com pinça, aí vocês podem utilizar pinça, tá? Como ele se trata de um adesivo menorzinho, tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com pinça. Eu, particularmente, não tenho muita destreza com pinça, não. Eu sou bem desastrada, eu vou na mão mesmo. Posicionei, vi que tá na posição que eu quero. Pincel modelador 104 da Condor, ou com um boleador da Bluestar, eu vou aprofundar o olhinho adesivo aqui na massa, tá? Porque depois que seca, fica mais natural. Então, vai ficar dessa forma aqui, certo? Fizemos isso, vamos deixar ele aqui do ladinho, dando uma ressecada. Vamos colocar a roupinha na vaquinha. Se vocês não quiserem colocar a roupinha como eu coloquei, como eu falo pra vocês, fica a critério de cada um. Então, eu vou utilizar o mesmo tom que eu usei pra base, que no caso é o azul céuzinho da Policol. Eu peguei uma quantidade qualquer aqui. Volto a falar pra vocês, rolinho branco maciço da Bluestar. Quando eu trabalho com massa aberta, eu não me preocupo em pesar, tá? Porque depois eu vou tirar excessos, então não tem porque eu ficar pesando. Abri a minha massa na espessura de dois milímetros, que é mais que o suficiente. Carretilha da Bluestar, eu vou cortar a parte reta. Cortei a parte reta. Essa parte reta aqui eu vou encaixar, ó, na metade da barriguinha pra baixo. Dessa forma aqui. Vou pegar a minha unha, o meu dedo, o meu polegar indicador, movimento de pinça. Eu vou rasgando essa massa, puxando lá pra trás do corpinho, ó. Reparem que eu não tô puxando pra fora, eu tô puxando pra dentro. Tá? Por que que eu tô puxando pra dentro? Dessa forma, eu vou tirar os excessos e ainda vai ficar um acúmulo de massa, ó. Aqui do lado de baixo. Não deixem rente aqui, pra quem tá começando agora. Porque depois ela vai secar, ela vai subir e vai aparecer a massa branca. Fazendo dessa forma, sempre fica rebarba do lado de cá. Eu não me preocupo em encapar a parte de baixo. Por quê? Porque essa base vai em cima lá do porta-chave. Então, não tem porquê eu gastar massa nesse pedacinho de massa aqui. Mas, como eu sempre falo pra vocês e não me canso de repetir, fica a critério de cada um, tá? Vou pegar a minha sequinha de faca da Blue Star na parte de cima. Eu vou fazer uma marcação da lateral até a outra lateral. Dessa forma aqui. Lembrando, mais uma vez, que essa parte é o opcional. Aí, agora sim, eu vou usar o pozinho da Sarah Manil, tá? Eu vou utilizar aqui o azul da linha Candy. Eu amo a linha da Candy. Quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Vou utilizar o pincel 413, número 16, da Condor. Eu gosto de passar com a peça ainda úmida. Tiro o excesso na tampa. E vou passar nesta parte aqui, ó. Olha que brilho maravilhoso que dá na peça. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem passar lá na base do porta-chaves, tá? Eu, nesse caso, eu não vou passar porque eu vou sombrear lá depois. Mas, eu fiz questão de passar aqui pra dar um brilhozinho a mais, ok? Fiz isso aqui. Vou reservar do ladinho. Deixa eu limpar aqui a minha mão, a minha bancada. Porque eu vou voltar a trabalhar com a massa branca. Antes de nós fazermos as alcinhas, eu preciso fazer os bracinhos porque as alças vai dar o acabamento. Então, eu vou pegar, novamente, a minha massa na cor branca. Vou pegar o meu molde da Denise Gomes e vou tirar duas vezes essas mãozinhas aqui, tá? Esse molde aqui, meninas e meninos, não veio a parte das perninhas. Eu fiz uma menininha aqui, vou mostrar pra vocês, ó, que eu usei perninha e mãozinha, tá? Eu fiz com esse mesmo molde aqui da Denise. Foi a primeira peça que eu fiz. Eu nem finalizei ainda o cabelo, falta finalizar o cabelo. Tá vendo? Eu usei a parte dos bracinhos pra fazer as perninhas dela. Depois, no outro vídeo, eu vou ver se eu trago pra vocês como é que eu fiz essa aqui, tá? Que fica bem legal também. Então, eu vou pegar minha massa na cor branca e não tem mistério. Venho aqui, sovo e vou preencher essa parte. Lembre-se que é um aplique. Então, sempre rente a forma, ok? Vou preencher, ó, dessa forma aqui. Vou alisar e vou desenformar. Desenformo. Gosto de pegar a estequinha de faca da Blue Star e fazer duas marcações pra depois eu sombrear. Desse jeitinho aqui. Essa parte de baixo, como vai vir o casco, eu gosto de apertar pra ela ficar retinha, ok? E vou fazer a mesma coisa na outra patinha. Pronto, ó, tirei a outra perninha, tá? Vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço a parte do casco. Vou pegar a minha massa na cor preta e vou tirar, ó, no caso, duas bolinhas dessa menorzinha aqui. A que fica perto da cabeça, tá? Que é a menor, ó. Então, eu vou pegar uma quantidade de massa na cor preta e só vou preencher essa parte aqui, ó. Nada mais é do que uma bolinha achatada. Dessa forma. Vou pegar o pezinho e vou encaixar aqui, ó. Não tô usando a cola porque a minha massa, ela tá bem fresquinha, ela tá aderindo bem. Se de vocês tiverem mais ressecadinha, vocês usem um pouquinho de cola. E vou apertar na minha bancada. Então, as duas mãozinhas vai ficar desta forma aqui. Vou aproveitar já que eu tô trabalhando com a massa preta e vou tirar os dois chifrinhos dela. Que aqui é bem fácil de identificar que é essas duas partes aqui, tá? Então, o mesmo processo, ó. Pego a quantidade de massa na cor preta e vou preencher aquele espaço ali, ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Venho e preencho, ó. Não é que meu dedo tá grudando? Ó, vou preencher. Mesma coisa do outro lado, ó. Bolinha. Coloco ali e vou preencher. Passo meu dedo indicador pra tirar o excesso. E vou ajeitar, ó. Não vou deixar nenhum pedacinho de massa pra fora. E vou deixar bem rente ao molde, tá? Deixa eu guardar essa minha massa aqui pra não ressecar. Que preto ele ressepa muito rápido. Ó. Vai ficar assim. E vou desenformar, ó. Eu sempre dou uma leve abertura no meu molde. Pra facilitar eu retirar. Tá? E vou ajeitar. Vou dar uma achatadinha na base. Opa. E vou achatar a outra base. Ó. Ok? Chifrinho. Eles também estão prontos. Vou reservar. Aí nós vamos colar. Deixa eu limpar aqui a minha mão. Porque eu vou voltar a trabalhar ali com a massa branca e azul. Se eu não limpar, vai sujar. Com certeza. Que massa preta é uma bênção, né? Ó. Vamos lá. Então, eu vou pegar. Minha cola na cor branca foi ótimo. Vou pegar a minha cola branca. Na parte de trás eu vou passar um pouquinho de cola. Naquela parte mais fina do bracinho. Tá? Só uma sujeirinha de cola. Vou no corpinho e vou colar bem na lateral. Aqui, o movimento dos braços, meninas e meninas, vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor. Tá? Pode colocar na mãozinha no rosto. Pode colocar ela com o bracinho cruzado. Fica a critério de cada um. Eu vou colocar nessa posição aqui, ó. As mãozinhas meio que pra fora. Tá? Vou pegar novamente o meu tom de azul. Que no caso eu tô usando o azul céuzinho da Policol. Pra fazer que é o mesmo tom da calça. Pra nós fazermos as alças. Então, ó. Faço um rolinho. Uma quantidade qualquer de massa. Vou fazer um rolinho. Não vou deixar ele muito fininho. Mas eu também não vou deixar grosso, tá? Porque a peça é pequena. Faço um rolinho aqui e com o gordinho lateral da mão eu vou achatar. Achatei. Alisei. Tiro, corto um pedaço aqui com a sequinha de faca da Bluestar. Vou pegar aquela parte reta. Vou posicionar aqui no início. Vou passar, ó. Entre a massa do ombro e do corpo. Pra dar o acabamento. E deixo um pedaço de massa aqui do lado de trás. Mesma coisa do outro lado, ó. Um pedaço de massa na calça. Entre a massa do ombro e do braço. Eu passo por cima. E tiro o excesso na parte de trás. Tá? Vou ajeitar aqui. Aqui eu não vou nem me preocupar em unir. Por quê? Porque eu vou fazer duas bolinhas. Bem pequenininhas. Do mesmo tamanho, ó. Essa aqui ainda é grande. Eu vou fazer menor ainda. Ó. Bem pequenininha mesmo. Tá? Procurem fazer as duas bolinhas do mesmo tamanho. Porque esse aqui vai ser os botões da roupinha dele. Pra não ficar dois botões de tamanhos diferentes. Venho aqui, ó. E vou achatar. Lembrando mais uma vez que eu não passei cola. Porque ele tá bem... É... Tá bem molinho. Tá? Pincel modelador um 04 da Condor. Eu aperto aqui. Ou micro boleador da Bluestar. Pra fazer o formato do botão. Ok? Tá vendo que tá o tom diferente? Por quê? Porque aqui eu passei pó e nas alças, não. Então, é importante nós passarmos o pozinho na parte da alça também. Pra ficar o mesmo tom da calça. Pra quem não tiver utilizando o pozinho, não tem necessidade, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Pra ficar o mesmo tom. Certo? Se der uma sujadinha na parte branca, a gente vem com o lencinho umedecido. Passa o lencinho ali que tá limpinho. Então, a parte de baixo, ela tá prontinha. Vamos voltar ali pra parte da cabeça, que ela já deu uma ressecada. Nós vamos fazer a parte das orelhas. O que eu fizer numa, você vai fazer com a outra, tá? Então, aqui é a parte externa da orelha e a parte interna. Isso pra quem quiser fazer as duas cores. Quem não quiser, é só fazer a parte grande. Então, a primeira coisa, eu vou pegar massa branca e vou preencher essa parte aqui por duas vezes. Pra tirar as duas orelhinhas. Quantidade de massa, bolinha. Faço um rolinho e vou preencher aqui, ó. Mais uma vez, sem deixar sair do molde, tá? Dessa forma. E desenformo. Essa é a parte da orelha externa. Vou pegar agora a minha massa na colorida, que no caso é o azul céuzinho. Uma quantidade menor. E vou preencher aquela orelhinha menor ali. Ó. Preencho. E retiro. Venho com a minha massa colorida sobre a minha massa branca e vou apertar, ó. Dessa forma aqui. Aqui. Tem essa estequinha aqui? Pode pegar uma estequinha... Uma estequinha de agulha. Qualquer estequinha rolicinha, assim. Venho aqui, aperto e giro. Aperto. Vou pra um lado e pro outro. Direita e esquerda, ó. Pra fazer essa cavidade aqui. Movimento de pinça, polegar e dedo indicador. Eu vou apertar. Tá? Venho pegar a minha estequinha de faca. Isso aqui é opcional. Eu gosto de marcar duas vezes nas laterais. Dessa forma aqui. Essa parte aqui que eu apertei, eu vou apertar aqui também pra ficar mais fininho pra eu colar lá na cabecinha da minha... Da minha vaquinha. Eu ia falar ovelhinha. Tô com ovelha na cabeça. Ó. Vou pegar o meu pincel, o meu pozinho da Saramanil e vou passar naquela parte azul também. Pra dar esse brilho incrível que a Saramanil nos proporciona, tá? Vou fazer o mesmo processo na outra orelhinha. Pronto, ó. Terminei de fazer as duas orelhinhas. Naquela parte onde eu achatei, vai ser onde eu vou passar a minha cola branca. Passo um pouquinho em cima. Gosto de passar um pouquinho nas laterais também. E vamos colar aqui na lateral da cabecinha da minha vaquinha, ó. Como eu sempre falo pra vocês, aqui depois vocês vão dar um movimento que vocês quiserem pra orelhinha da vaquinha de vocês, ó. Gosto de dar uma torcidinha. Pincel modelador aqui na ponta. Eu vou molhar o meu pincel na água e vou unir, ó, a massa, a pontinha da massa branca na massa da cabeça, ó. Pra ficar um acabamento bem legal aqui. Ok? Dessa forma aqui. Antes de colocar o chifrinho, eu vou fazer o cabelinho. Como é que eu faço o cabelo? Eu vou pegar mais ou menos uma meio grama de massa, faço bolinha. Da bolinha eu vou fazer uma coxinha de uns dois centímetros. A ponta mais grossinha eu dou uma leve afinadinha. E achato na minha bancada. Vai ficar uma coxinha achatada. A ponta fina eu vou colocar pra baixo. A mais gordinha lá pra cima, ó. E aqui, eu dou um movimento que eu quiser nessa pontinha aqui. Venho com a minha esteca gravata da Bluestar e vou marcar os fiozinhos do cabelinho dela, ó. Cabelinho simples de fazer, mas fiquem a critério de vocês se vocês quiserem fazer um outro modelinho. Ó, marquei. Vou pegar os chifrinhos que eu já fiz. Cola branca eu vou passar na base. Sem exageros de cola, eu vou até dividir aqui, ó. E nós vamos colar bem perto das orelhas, ó. Colo uma pra cá e colo outra pra lá. Olha que amor que fica. Vou pegar a minha cola. Essa parte eu gosto de usar instantânea. Lembrando que eu sempre faço e deixo secar a parte, a cabeça e o corpo. Pra depois eu fazer aqui, eu vou colar por conta do vídeo, tá? Vou utilizar a Alma Super lá da Drifel. Essa cola é instantânea, em gel. Eu tô amando trabalhar com ela porque ela não escorre. Eu vou colocar um pouquinho de instantânea, ó. Aqui na base do pescoço. Na minha bancada, eu venho e colo a cabeça ao corpo. Olha que coisinha mais gostosa que fica. Depois que ela secar, meninas e meninos, nós vamos, pelo menos, dar uma ressecada. Vocês vêm com a tinta e o pincel e fazem as manchinhas aqui, tá? Eu vou fazer com vocês agora, mas como eu sempre falo pra vocês. Eu não aconselho muito a fazer com ela molhada. Porque dependendo da qualidade da tinta que vocês forem utilizar, pode craquelar o biscuit de vocês. Então, se vocês forem fazer com a massa ainda molhada, dêem preferência pra trabalhar com uma tinta de qualidade, tá ok? Eu vou passar uma pra vocês aqui que eu conheci e tô apaixonada. Que é a tinta PVA, tá? Ela é da marca Aquarela. Ela é ótima, ótima. Eu vou usar a cor preta, tá? A tinta PVA. Então, eu vou pegar aqui. Essa aqui, eu sei porque eu fiz essa aqui, ó. Com ela molhada e ela não craquelou, tá? Então, tomem cuidado com isso, com marca que vocês estão utilizando. Porque pode craquelar isso no biscuit molhado. Eu vou sempre hidratar a ponta do meu pincel na água. Agora, eu vou utilizar o 409000 da Condor. Que ele é bem fininho. Ele é próprio pra desenhar cílios, tá? Ó, venho aqui. Porque aqui, ó, eu já posso fazer os cílios da minha vaquinha. Ó. Eu não sou muito boa com cílios, não, tá? Já vou avisando lá. Quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Mas como eu sempre falo pra vocês, é treino. Eu confesso pra vocês que eu preciso deixar de preguiça. E começar a treinar mais essa parte de pintura, ó. Eu gosto de fazer os cílios depois que ela tá mais ressecadinha. Porque aí, se eu errar ali, eu venho com um lencinho e apago, ó. Tá vendo? Aí, as manchinhas, eu vou pegando a tinta e vou, ó, só fazendo umas manchinhas. Do jeito que eu quiser, ó. Aonde eu achar melhor. As manchinhas da vaca, se vocês perceberem, nunca é do mesmo tamanho. Nunca é certinha. Ó. Só fazendo umas manchinhas aqui. Vou pegando o pincel, vou molhando. Deixa eu molhar um pouquinho mais a ponta do meu pincel, que eu tô achando ele muito durinho. Ó. Aí, aqui, meninas e meninas, vocês vão fazendo as manchinhas. Aonde vocês acharem que devem fazer, tá? Ó. Vocês podem reparar que eu não tô tirando nem direto do pote. Eu tô tirando da tampinha mesmo. Tá? Porque fica essa tinta na tampa, ó. Dá pra aproveitar bastante. Senti que o meu pincel ficou ressecado? Molho na água. E vou, ó, passando. Sempre importante hidratar o pincel de vocês, tá? Ó. Aqui, vocês vão fazendo no corpinho todo dela. Bom, meninas e meninos, parte prontinha, ó. Fiz a mesma coisa. Terminei de fazer toda a parte da manchinha. E vou deixar secar. Tá? Na mãozinha dela aqui, ó. Eu coloquei um coraçãozinho de strass, tá? Que vocês encontram lá na lojinha do Diego Oliveira. www.lojadiegooliveira.com.br Lembrando que usar o cupom CLEO2018, vocês têm 15% de desconto em todo o site, tá ok? Então, eu vou deixar secar essa parte aqui. E essa parte também é a parte. Ó. Eu fiz questão de sombrear, mesmo com ela ainda úmida, pra mostrar pra vocês o efeito que fica. Fica lindo. Eu sombrei com giz pastel. Olha que lindo que fica. Tá? Vocês vão sombrear da forma que vocês quiserem. Então, pra eu colar essa base aqui, eu deixo essa parte tá bem sequinha, tá, meninas e meninas? Pra não ter problema de envergar. A minha tá úmida, então. Então, eu vou vir aqui, eu vou deixar ela terminar de secar, sempre virando a peça ao contrário. Depois, eu vou sombrear também a parte de trás, ok? Então, eu vou finalizar com a cor vermelha, que é o mesmo processo. Essa aqui já tá bem mais sequinha, tá? Aqui eu passei o pó da Saramanigo. Eu passei o prata cristal da linha Noivas. Olha que brilho maravilhoso. Passei tanto na base, como na minha vaquinha também. Fiz os meus três pontinhos, que vocês sabem que eu gosto muito. Pra fazer um acabamento em cima, eu vou pegar um lacinho. Eu tô usando esse de fita. Eu coloquei uma meia pérola branca no meio. Eu vou fazer a junção da cola de silicone Alma Flex da Adrifel. E a cola instantânea, tá? Então, uma gotinha de silicone, porque é tecido no biscuit. E também uma gotinha da cola instantânea, que eu tô usando a Alma Super em Gel. Pra colar mais rápido. Vou vir aqui na parte de cima e vou colar ali, ó. Pressionando um pouquinho. Vou colar, ó, onde fica aquela entradinha do preguinho, tá? Só que na parte de frente, da frente. Então, como as minhas duas pecinhas vermelhas já estão bem mais secas, eu vou finalizar com essa cor aqui. Então, eu vou pegar minha cola instantânea, porque as bases já estão bem mais ressecadas, bem mais sequinhas. Passo cola instantânea na base da cabeça e na base do corpinho. E aqui não tem mistério. Vocês vão ver se vocês querem de ladinho, se vocês querem reto. Fica a critério de cada um. E vou pressionar aqui na minha base. E ela tá prontinha. Depois nós vemos aqui, ó, naquele buraquinho que tá na parte de trás. E pendura e coloca as chaves aqui. Olha que coisa mais linda que fica. Eu quando vi lá no estande da Denise, eu fiquei encantadíssima. Lembrando que vocês podem fazer outro modelinho. Eu fiz aqui, ó, a porquinha no tom de lilás. Eu usei o lilá soninho da Policol. Usei o pozinho lilás quente da Sarah Manil. Tá? Fiz tudo em tom de lilás, ó. A cor pele. Olha que coisa mais gostosa que fica. Então, vocês podem brincar com os bichinhos. Brincarem com as cores da Policol. Brincarem com os pós de brilho da Sarah Manil. Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão se encantar. Ó, depois eu vou finalizar esse aqui também. Então, dá pra fazer bastante em produção. Esse molde, eu tô muito, muito encantada. Parabéns, Denise. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, as suas mãos, a sua criatividade. Tô apaixonada por esse molde. E vou produzir muito desse aqui. Que muito obrigada também pelo torpo, por todo o carinho, por todo o respeito. E por você permitir que eu reproduzisse ao meu modo essa ideia maravilhosa que você teve. Que Deus abençoe muito, de verdade, a sua vida. Muito obrigada pelo carinho. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido produtivo pra vocês. Se vocês puderem, por favor, dar uma curtida no vídeo. Deixem seus comentários aí. Que, como sempre, dentro do possível, eu vou responder a todos com muito carinho e muito respeito, como sempre. Um meu beijo muitíssimo carinhoso pra todas vocês. Fiquem todas com Deus. Fiquem todas com Deus. Fiquem todas com Deus.